O Benfica é lutador, imponente, tradição, vitória, superação, vida, glória, paixão, grandeza, confiança, o Benfica é conquista, alegria, notável, determinação, história, inspiração, o Benfica é uma nação, único, o maior, emoção, glória, apaixonante, o Benfica é família. Parabéns à nação Benfica por mais um aniversário. Parabéns a toda a família Benfica e ao nosso clube. Muitos parabéns Benfica.